Se liga, olha, eu tô transferindo aqui 45 gigas, menos de um minuto, olha a rapidez, olha isso. Fala galerinha, então, sempre penso quando recebo um produto desse, desde a primeira vez que eu comprei um produto desse, por que que muita gente não tá falando disso daqui, por que que muita gente ainda não usa? Eu sei a resposta número 1 pra essa pergunta, é primeiro por falta de formação e logicamente é um produto um pouco mais caro, mas vou explicar um pouco mais pra vocês. Eu sou da época, galera, do disquete, sou da época do pendrive, né, de 128 megabytes e sou da época também dos HDs externos, eu lembro que na universidade eu utilizava muito esses HDs. E por que que surgiram os SSDs portáteis? O SSD, ele tem uma velocidade de gravação, de leitura muito maior do que um HD externo, tá bom? E é muito mais portátil. Ó, eu tô usando o meu ali no computador e vou abrir esse daqui pra vocês, então vai ser um unboxing também, esse vídeo. E aí, qual que é a vantagem? Primeiro, você pode plugar esse SSD diretamente no seu celular, sabia disso? Você consegue plugar direto no seu celular, fazer um backup durante uma viagem, gravar diretamente nele. Além disso, pras pessoas que já estão no nível aí de trabalho, né, mexendo com o computador diretamente, você pode editar dentro dele. O que que isso significa? Cheguei de uma viagem, de um trabalho, joguei todo o material dentro do computador, não vai caber, tem hora que não cabe. Não tem um computador de 200 mil Tera. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os arquivos aqui dentro e edito, abro o programa lá e vou editar dentro do SSD. É possível fazer isso com HD? Muito difícil, porque a velocidade lá que você for editar, o computador vai ficar travando, não vai acompanhar a velocidade. E um SSD vai acompanhar a velocidade de edição, entenderam? Então pra mim, assim, uma das principais vantagens de você ter um SSD portátil é justamente essa. Você consegue editar o seu vídeo dentro dele e não dentro do computador. Não, mas como assim? Tem uma tela não, gente. Em vez de você colocar todos os arquivos dentro do computador, os arquivos vão ficar aqui dentro dele e você vai editar numa velocidade legal, tá bom? Bom, no mercado tem várias opções de SSD portátil. Já utilizei duas marcas e há algum tempo, mais de um ano, eu tenho utilizado os da Kingston. Especificamente esse modelo, ó, XS2000. Ele tem, por exemplo, o 1000, que a diferença vai ser a velocidade justamente de leitura, de transmissão de dados e tal. Eu recomendo já pegar esse daqui por causa do que eu falei. Se você só quer armazenar, beleza. O outro vai te atender perfeitamente. Se você quer edição e rapidez no trabalho, você pega esse XS2000. Ele tem, se eu não me engano, até 4TB. Esse daqui, por exemplo, é um de 2, beleza? Ele vem com a ligação, né, o cabinho dele, USB-C, USB-C. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, chavinha de bike. Aqui a caixinha dele. Tem algumas diferenças também na estética dele, em relação ao 1000. Ele vem, tipo, com uma capinha, sabe? Enfim, um produto, né, um pouco mais caro aí, com mais vantagens e com tratamento mais premium. Vou abrir aqui. Sempre apanha nesses vôleis, né? Ah, viu, que é difícil de abrir. Mas, ó. Tirar a embalagem. É bom que já sai tudo. Bem minimalista mesmo, né? Tem aquele monte de papel, de manual, de não sei o quê. Tenho aqui, ó. Vou abrir. A capinha de silicone. O SSD. Olha isso daqui, gato. Olha a portabilidade disso aqui. Deixa eu pegar um HD ali, dos mais novos, pra você ter uma ideia. Ó. Esse aqui é um HD mais novo. Um HD de 2TB. Lento. É, devagar. Não consigo editar dentro dele. Não consigo plugar ele direto no celular. E um SSD. Olha isso aqui, gato. Olha isso aqui. Entendeu? Um quinto do tamanho e do volume. Então, fica aí a dica. Pegou ele aqui. Capinha de silicone. Se você não quiser usar capinha, você não precisa usar capinha. Ó. Colocou. Pegou aqui. O cabinho USB-C. USB-C. O outro tá pulgado ali no meu computador. Vou levar pra vocês ver. Pra vocês não duvidarem que eu tô usando o trem realmente, de verdade. Tudo pra esse mês bagunça. Aí, ó. É isso, galera. Utilizem SSD pra sua praticidade, segurança. Pra quem lembra. O negócio desse aqui, cair. A gente entrava em desespero, né? Porque aqui dentro tem um disco e tal. E aí, a queda não era um negócio muito agradável de se ter, não. Então, já esse daqui, ele é a prova d'água, não sei o quê, 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 não sei o quê lá. E eu prefiro pegar um desse aqui, de dois teras, por exemplo, e ir revezando e gastar um pouco mais. E aí, a tchau. E aí, ó.